Recebido pelo presidente Lula agora nessa tarde e apresentamos para o presidente Lula dois projetos estratégicos para o desenvolvimento do estado do Piauí, um dos quais envolve os maiores projetos do mundo de hidrogênio verde, que foram lançados em Parnaíba, no Piauí, no último dia 15 de dezembro, com a presença do ministro da indústria, o vice-presidente Geraldo Alckmin, e também o nosso projeto de intermodal conectando a região do Cerrado do Piauí ao Porto de Luiz Correia, um projeto que deve ser feito na modelagem de PPP e portanto viemos pedir o apoio do presidente para esse projeto estratégico para o desenvolvimento do estado do Piauí. Então basicamente foram essas duas pautas tratadas na reunião dessa tarde com o presidente Lula. Ele vai ao Piauí em quando? A gente está prevendo o mês de março, provavelmente, para o estado do Piauí para fazer uma agenda envolvendo obras e ações do novo PAC. A ideia é que aconteça isso, além dele conhecer, dependendo se a agenda for em Teresina ou em Parnaíba, se ele for a Parnaíba, também encaixar na agenda esse projeto do hidrogênio verde conectado com o intermodal que envolve o porto de Luiz Correia ali na região litorânea do nosso estado.